Cara, cheguei em Buenos Aires e daí, cara, pelo que eu me lembro, aí tá legal, valeu. Pelo que eu me lembro, eu chegando lá no saguão do aeroporto, tinha aquela porta principal pra tu sair e tinha duas laterais. E eu não sei porquê, eu vi aquela porta, a primeira porta lateral, tava chegando ali, né, pra sair, saída, né, cara, peguei e abri a porta, só tinha um corredorzão, assim, que tu chegava daí bem na porta que saía pro, né, tu se imaginava isso, pelo menos, né, e realmente era, né, que daí depois tu chegava no saguão do aeroporto. Cara, daí eu peguei, não tinha ninguém ali, abri, né, cara, passei, cara, daí eu tava carecão com a barba assim, né, com uma camisa xadrez e bermuda, né, cara, daí assim, fechou a porta atrás de mim, cara, eu olho, velho, daí, cara, tem uns três caras e uma guria, assim, na ponta, lá no fim do corredor, né, cara, um corredor meio mal iluminado, sabe, cara, daí, Fio Anselmo! De longe, né, cara, cara, eles vieram correndo, cara, e eu assim, caralho, cara, tava com câmera fotográfica, tudo, mas eu, cara, tô fodido agora, mas eu não ouvi Fio Anselmo, né, cara, Fio Anselmo, Fio Anselmo, Daí, quando eles viram que eu não era o Fio Anselmo, cara, eu levei, não, eu levei uma meia hora, cara, pra convencer eles que eu não tava, que eu não era a Rode do Pantera nem do Kiss, cara. Entendi, cara. Sabe, velho, porque eles não acreditaram, velho, que eu não era, que eu não era um gringo, cara, chegando, porque o avião com o Kiss e com o Pantera tava chegando exatamente naquele horário, cara. Daí eu falo, não, velho, não, cara, eu sou brasileiro, eu vim aqui assistir, eu vim aqui assistir, cara, vim aqui assistir o show do Kiss, não sei o que, daí eles fingiram que acreditaram, daí eles, daí eles, tá, bom, ó, o Kiss tá chegando daqui a pouco, fica aí com a gente, não sei o que, daí eu, pá, tem que ver, não, depois a gente vê, cara, cara, precisa ver que gurizada do caralho. Os argentinos são loucos, né, cara. Cara, os bichos me adotaram, assim, cara. Que massa. Daí, cara, bom, daí tá, daí, se os caras vão me sequestrar ou coisa parecida agora, né, cara. Não importa, né. Mas daí tá, daí ficamos lá, né, e conversamos de banda, isso, aquilo, tudo, e criamos uma amizade. De repente, ali pela porta principal ali mesmo, sai o Pantera, cara. Ah, cara, sai os caras do Pantera, velho, né, sei lá, uma hora depois que eu tinha chegado, talvez nem isso, né. E, velho, eu ouço o Pantera, eu já ouvi o Pantera, velho, né, mas aqui, cara, tava só nada demais, cara, tava de boa, cara, sabe. E, velho, cara, e daí eles dando uma atenção pra galera, caminhando, né, cara, lavando os caras parados aqui, assim, né, cara. E eu aqui, assim, sabe, só, e, bá, cara, os guris tirando foto com o Filancelmo e não sei o que, e a galera toda, bá, 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 bá. E aquela muvuca, né, cara, daí de repente, cara, né, tava aquela confusão toda, eu aqui, né, daí, tipo, o Dimebag, né, cara, ele olha pra mim, cara. Cara, daí ele, ninguém vê, cara, ele, cara, ele vem até mim, cara, me cumprimenta, cara, me deu uma palheta, velho, e entrou na van, cara. Cara, aquilo, curtiu o teu autobus, eu não, velho, cara, e, velho, assim, e, cara, eu nem sei, cara, talvez ele até falou alguma coisa comigo, e o animal aqui, em vez de trocar uma figurinha, chega assim, velho, porque eu sabia que ele era alto fã do Kiss, ele tem o Ace tatuado, tinha o Ace tatuado no peito, né, cara, em vez de eu mostrar a minha estatua do Dime e trocar uma figurinha, cara, que dava só os dois ali, cara, assim, o cara foi totalmente inesperado, cara, o cara entrou, todo mundo entrou e foram embora, cara. Que loucura, cara. E daí eu tenho essa palhetinha do Dimebag, cara, o cara, o cara, o cara, foi isso aí, foi um esquema. Pô, podia ter pedido pra trazer ela e colar na minha parede, palheta do Dimebag, que tem os guitarristas bem aí e tal, até pensei a gente hoje, será que ele ainda tocava baixo com o palheta, será que ele traia, mas daí acabei esquecendo e tal, mas enfim, imagina nunca, né, o palheta do Dimebag. Não, não, cara, porra, cara, é não, essa aí, cara, sei lá, velho, e eu nem sou fã mesmo, mas tem coisas, cara, que acontecem em show, sabe, velho, que a velha, uma das coisas mais fodas, assim,